Meus amigos do Boc News, um grande abraço de volta aqui para o nosso podcast para falar sobre futebol, campeonato brasileiro, que ainda tem um jogo do primeiro turno nesta segunda-feira, Curitiba e Cuiabá, mas que teve uma rodada importante neste final de semana, com a finalização, como eu disse, praticamente de tudo o primeiro turno, faltando apenas a partida desta segunda-feira. E o que chama bastante a nossa atenção foi o fato de o Santos ter estreado o seu novo treinador Lisca, ou Lisca Doido, como alguns gostam de chamar, contra uma equipe do Fortaleza que vive um momento bastante delicado, um time muito bem treinado pelo Voivoda, o argentino, mas que está na zona de rebaixamento. E o Santos, com as suas dificuldades, a sua transição eterna, interminável, técnico trabalhando sem reforços ainda, e tendo que mexer em algumas peças, como, por exemplo, tentar o Lucas Braga, o Lucas Barbosa, perdão, no meio de campo e não na ponta, foi uma tentativa durante a partida. A obrigatoriedade da escalação do zagueiro Alex, que voltou de um período em Portugal, até por falta de opções. O Luiz Felipe, que jogou pouquíssimo esse ano, estava tendo uma sequência, já se machucou outra vez. O Maicon segue em recuperação. O John, em cima da hora, pediu para não atuar porque ele tinha propostas de outros times brasileiros, como o São Paulo e o Botafogo. Mas, até segunda ordem, o John continua. Então, foi desta forma que o Lisca estreou. O Santos sendo bastante pressionado no começo da partida e depois equilibrando as ações e perdendo a chance de ganhar a partida nos contra-ataques. Faltou precisão e tranquilidade para os meninos. Já deu para ver um time um pouco mais forte no aspecto de fechamento de espaços defensivos, apesar do Fortaleza ter chutado muito ao gol, mas com pouquíssima precisão. O Santos, por exemplo, acertou três vezes a meta do goleiro adversário. Já o Fortaleza acertou só duas vezes, a despeito de ter chutado mais de 20 bolas no gol. E a posse de bola foi muito parecida, 52 a 48 para o Fortaleza, troca de passes, praticamente o mesmo número de passes trocados. É aquilo, o Santos é um time que tem alguns jogadores jovens de muito potencial e que precisa de peças específicas para encorpar. Lateral direita, talvez um outro volante, certamente um camisa 10, que hoje tem essa grande rotatividade, joga o Bruno, às vezes joga o Sanches. Ele tentou o Lucas Barbosa. Tem o Ed Carlos, que tem ficado no banco, mas até agora não teve chance. E o Lisca tem esta semana inteira, além do período de descanso dos jogadores, tem toda esta semana para se planejar, pensando na partida da primeira rodada do segundo turno, que será só na segunda-feira que vem, contra o Fluminense na Vila Belmiro. O Fluminense do Fernando Diniz e do Paulo Henrique Ganso. Tomara que o Maicon possa voltar para compor a zaga. O Zanocelo volta porque cumpriu suspensão. Então, o Bauerman, por sua vez, ficará de fora e aí o Alex pode ser mantido na equipe. E vamos ver se nos próximos dias a diretoria dá ao treinador novas peças, né? Um, dois, pelo menos três reforços para que ele possa já incorporá-los ao grupo principal e desenvolver este trabalho. Então é isso, meus caros. O Santos estreou o Lisca doido no Santos, terminou o turno, o Peixe, em nono lugar com 26 pontos, uma campanha superior em relação ao ano passado, tanto na posição da tabela quanto em relação à distância da zona de rebaixamento. O Santos que só tem esta preocupação agora fora da Copa do Brasil, fora da Copa Sul-Americana, precisa pensar apenas em fazer uma campanha regular no brasileiro e não trazer sustos para o torcedor. Porque disputar títulos, se for possível, o ano que vem, esse ano é quase que um cumprimento de tabela, mas com a responsabilidade de não ficar lá embaixo e, quem sabe, beliscar uma vaga na Libertadores da América, tá certo? É isso, meus amigos. A gente se encontra novamente em breve aqui no nosso podcast esportivo do Boque News. Um grande abraço a todos e até a próxima. Tchau, pessoal.